Vamos lá, Caio. Caio, estou sendo aposentado por invalidez permanente aos 45 anos. Eu fui diagnosticado com esquizofrenia paranoide, mas percebo que eu nunca tive isso. Como na sua opinião, Caio, eu devo viver daqui por diante com essa nova situação de aposentado? E o que fazer nessa nova configuração social de vida? Que imagem devo construir, já que sempre trabalhei desde novo? Que tipo de atitude devo ter em relação à vida e ao convívio humano? Como devo me portar socialmente? E que tipo de identidade social devo construir? E que tipo de justificativa devo apresentar na sua opinião? Toda essa situação foi por mim construída para evitar males maiores com a minha exoneração por insuficiência de desempenho para um cargo público, no qual fui aprovado, mas que não me identifiquei quando na atividade. E de repente me vi nesse emaranhado que culminou nessa decisão de pedir a exoneração, alegando esquizofrenia paranoide. Então ele não tem, de fato, esquizofrenia. Foi mais ou menos como aquele amigo de uma semana ou duas atrás. Foi. Que criou um quadro, conseguiu um diagnóstico... Isso. ...de esquizofrenia paranoide, apresentou esse quadro para poder continuar recebendo e ao mesmo tempo exonerado de funções. A diferença daquele da semana passada para esse aqui é que aquele se arrependeu do que fez e estava se sentindo como se estivesse lesando o Estado. Esse aqui não. Ele não mostra o arrependimento pelo que fez, mas ele está preocupado como que ele vai lidar com a sociedade. Uma vez que ele... Uma gestão. Uma gestão. Uma gestão. Uma gestão. Então... O cara assume para si o label de esquizofrenia paranoica. E isso é para o Estado, isso é para a sociedade continuar te bancando. Porque somos nós que te bancamos. Bancamos para você viver a sua farsa. Isso. A sua farsa por quê? Que você passou por uma função no serviço público superior à sua competência. Mas passou. Uma vez tendo entrado, viu que não tinha competência para a realização ou pior. Viu que não tinha saco para a atividade. O que é mais provável. Porque se ele passou no concurso e entrou para esse nível de remuneração, é porque capacidade ele tem. Que provavelmente ele não tenha seja saco e com certeza não teve a necessária hombridade, honestidade e caráter. Para ou pedir para ser removido para uma área onde ele desce conta melhor do recado. Ou simplesmente para ser relocado no nível do que ele está disposto a fazer. O que as pessoas parecem que esquecem é que isso não é um jogo de xadrez onde a gente faz uma boa jogada de cheque mate. Aí leva, ganha aquele jogo e fica ganhando aquele dinheiro. Não, meu amigo. Tem mulherzinha, pobrezinha, velhinha, pagando imposto para você ter essa aposentadoria fajita. E um monte de gente, angustiada, sem saber quando vai conseguir se aposentar. E você, sem ter nada, está aposentado nessa circunstância vampiresca. Um chupa-sangue. Chupa-sangue é o que você é, mano. Me desculpa. Eu não tenho nenhum conselho de hipocrisia para te dar. Vamos perguntar e você diga assim, Ana. Eu sou um preguiçoso. Falsifiquei um diagnóstico de esquizofrenia paranoica para continuar recebendo o dinheiro que o serviço público, a população me paga para eu não fazer nada, embora eu não tenha coisa alguma, mas eu não quero também fazer coisa nenhuma. É isso que você tem que dizer para você deixar de ser essa coisa que eu não quero dizer o que é. Porque, rapaz, tenha vergonha nessa sua cara. Você é um morcego, chupador de sangue. Se não dá conta no nível para o qual você passou, seja sincero, reduz o nível. O serviço público pode te alocar no nível onde o ganho seja menor, mas a sua competência seja perfeita. O que você não pode é ser mais um desses corruptos do Congresso, só que você é um corrupto do Ministério do Serviço Público. Tem nenhuma diferença entre você e os caras que a Lava Jato está pegando. Só que o teu montante é pequeno. Eles fazem a mesma coisa com montantes imensos e falsificações enormes, mas é a mesma corrupção, meu querido. Eu não tenho conselho para dar, ensinando-a como se portar com a melhor hipocrisia antes das circunstâncias. Se fosse meu filho, eu ia morrer de vergonha de ti. Ele alega que ele se envolveu num processo dentro do trabalho dele, na repartição pública que ele trabalhava, e que ele estava correndo risco de ser exonerado por conta. Bom, então, o que fosse, ele se envolveu numa coisa ruim lá dentro? É. Viva com as consequências, meu filho. Eu não sei dar conselho para malandro, não sei. E para homem que não assume as consequências, as responsabilidades, não sei. Escreva para um charlatão aí em algum programa de TV, que ele vai dizer que vai ser uma benção, e que se você der o dízimo desse dinheiro, está tudo resolvido. Né? Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV.